Boa tarde. Boa tarde. O que vai ligar para combater a neném? Para neném Pau Ferro. É. É o Pau Ferro e a que vai ligar. Sim. É. O chá do neném Pau Ferro e o chá do Pau Ferro. Esse aqui é bom para a neném. Já trouxe aqui o Pau Ferro. Já. Na amostra também. E se quiser o pé do outro também, na amostra também tem. Sim. Como é que faz o nome de toma? Toma um banho por dia e um chá três vezes. E pronto. E aí sim. E aí continua tomando. O Pau Ferro é bom para tudo. Não sai para a neném não. Se a pessoa tiver fogo, cabelo e pé, qualquer coisa de inflamação. Ele cura a inflamação e não sai mais. É isso aí. É isso aí.